Projeto de Implantação de uma Fazenda Produtora de Leite Como implantar, como fazer um projeto para produzir 500 litros de leite por dia Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal Dessa vez eu trago um projeto completo de implantação de uma fazenda produtora de leite Uma fazenda que vai produzir 500 litros de leite por dia Eu vou dividir em partes, essa é a primeira parte Então vamos lá, na primeira parte nós vamos fazer o planejamento da fazenda leiteira O planejamento estratégico, nós chamamos de análise fofa Análise dos pontos fortes e dos pontos fracos dentro da propriedade Então vamos lá Primeira parte, você fazer uma análise dos pontos fortes e dos pontos fracos Dentro da sua fazenda, do ambiente interno da sua fazenda Os pontos fortes são o que? São tudo o que te ajuda a produzir mais leite Os pontos fracos são o que? Tudo o que vai atrapalhar você a produzir mais leite Então você vai fazer essa análise, vai reunir a sua mão de obra, vai reunir a sua família, vai reunir todas as pessoas que conhecem a propriedade Todos os seus recursos humanos, vai sentar com esse pessoal e vai fazer uma análise Quais são os pontos fortes da minha fazenda? Quais são os pontos fortes da minha propriedade? Observando primeiro dentro da fazenda E quais são os pontos fracos da minha propriedade? O que me atrapalha a produzir leite? E o que me ajuda a produzir leite? Então nós chamamos É uma análise que você vai fazer Para você ter Para nortear o seu planejamento Então vou dar um exemplo aqui Então você vai identificar o que ajuda e o que atrapalha a sua propriedade a produzir leite Primeiro você vai avaliar dentro da fazenda Da porteira para dentro Da porteira para dentro o que te ajuda a produzir mais leite? Quais são os pontos fortes da sua fazenda? Um exemplo Minha fazenda tem solos de alta fertilidade Isso é um ponto forte Vai te ajudar a produzir mais leite Um solo de alta fertilidade Vai produzir um capim de maior valor nutricional Vai aumentar a produção de matéria seca do capim Você vai precisar gastar menos com adubo Vai precisar gastar menos com seus corretivos Então isso é um ponto forte O uso da disseminação artificial Vai ajudar a aumentar a produção de leite? Vai Você vai utilizar o seme de um touro melhorador Um seme de um touro que vai Passar essa genética aí De alta produção leiteira Você pode escolher o touro que você quiser Então você vai ter um melhoramento genético Das suas vacas Aumentando a produção de leite Então isso é um ponto positivo É um ponto forte Água de boa qualidade Um ponto fundamental Sem água não tem produção Então isso vai te ajudar a produzir leite Energia elétrica vai te ajudar a produzir leite Você já pode implementar uma ordem mecânica Você já pode ter várias instalações aí que utilizam energia elétrica E isso vai te ajudar a aumentar a sua produção É uma fazenda localizada próxima ao laticínio Também isso é bom O produtor está no dia a dia O produtor está no dia a dia da fazenda Isso é bom Porque o produtor está conhecendo a atividade O produtor conhece a atividade Isso vai aumentar também Ajudar a aumentar a produção A sua mão de obra é treinada Isso é muito bom Vai ajudar a aumentar a sua produção E você tem uma reserva de forragem para a época seca do ano Então esses são os pontos fortes Tudo isso vai te ajudar a aumentar a sua produção Agora você vai observar os pontos fracos E isso cada produtor tem que fazer na sua fazenda Você vai observar os pontos fracos da sua fazenda Dentro da sua porteira O que atrapalha você a produzir leite O que atrapalha a produzir pode ser inclusive o contrário disso aqui Solo de baixa fertilidade A minha fazenda tem solo de baixa fertilidade Isso vai me atrapalhar a produzir Eu tenho animais de baixa produção de leite Isso vai me atrapalhar a produzir Os meus pastos estão altamente degradados Isso vai me atrapalhar a produzir Eu tenho uma alta mortalidade de bezerro Isso é um ponto fraco Eu tenho uma baixa produção de forragem na seca Então os pontos fracos São aqueles que te atrapalham a produzir E você faz essa análise para você resolver os problemas Para você eliminar esses pontos fracos Você vai maximizar os pontos fortes E vai tentar resolver os problemas dos pontos fracos A análise é feita para isso Para você identificar os pontos fortes Melhorá-los Identificar os pontos fracos e melhorá-los também Já fora da fazenda Você vai observar as oportunidades Que o ambiente traz Que o mercado traz E as ameaças Então vou dar um exemplo Oportunidade Um exemplo de oportunidade fora da porteira Fora da fazenda Existe disponibilidade de linhas de crédito Para o produtor rural Com juros muito baixo E um período de carência muito grande Para você pagar a primeira parcela Isso é uma oportunidade Você pode pegar esse crédito Investir em pastagem Recuperar seus pastos degradados Fazer uma capineira Fazer uma cerca elétrica Sempre que for pegar um crédito Invista em produção de alimentos Invista em pastagem Invista em capineira Invista em alimentos Invista em coisa que vai retornar Em produção de leite Para que você possa pagar esse financiamento Não invista em instalações Isso aí não vai Lógico que vai ajudar Mas pegue um dinheiro Para investir em pastagem Para investir em adubação Para investir em coisa Que vai aumentar a produção de forragem Você pode aumentar a sua produção de leite E pagar Esse financiamento depois Uma outra oportunidade Existe uma associação de produtores Para comercializar os produtos Então você pode agregar valor Vender um pouco mais caro o seu leite Ou fazer um doce de leite Ou beneficiar o seu próprio leite Uma outra oportunidade A indústria paga um bom preço Pelo litro de leite Então isso é uma oportunidade A indústria paga um bom preço Pelo litro de leite Isso é uma grande oportunidade Para você aumentar a sua produção Uma outra oportunidade A indústria paga por qualidade de leite Também muito bom Porque você vai estar recebendo Quanto melhor a qualidade do seu leite Você vai receber mais É uma oportunidade De você receber mais dinheiro Uma outra grande oportunidade É o baixo preço dos insumos Para alimentação animal Eu tenho milho barato Eu tenho sódio barato Eu tenho casca de sódio Eu tenho muitos subprodutos E isso é uma oportunidade Para mim adquirir E aumentar a minha produção de leite Então as oportunidades É tudo aquilo que vai Também ajudar a aumentar A sua produção de leite Fora da fazenda E as ameaças São aquilo que vai atrapalhar A produção de leite Fora da fazenda Então o que seria Um exemplo de ameaça Existe pouca disponibilidade De mão de obra Na minha região Eu tenho dificuldade Muito grande De acesso à minha fazenda Na época da chuva As estradas não são boas Tudo isso são ameaças Fora da fazenda Que vão atrapalhar A produção de leite O alto preço dos insumos Na região Então tudo isso São ameaças Então você vai anotar tudo Vai reunir A sua equipe de trabalho Vai anotar tudo Pontos Fortes E pontos fracos É dentro da fazenda Tudo que está dentro Da sua fazenda O que atrapalha A produzir leite O que ajuda A produzir leite Oportunidades e ameaças São fora da fazenda Porteira para fora Tudo que vai ajudar A aumentar a produção de leite São as oportunidades Tudo que vai atrapalhar São as ameaças Você vai anotar tudo Vai avaliar E vai agir Para corrigir isso Como é que eu posso Corrigir Meus pastos Estão degradados Como é que eu vou fazer Eu preciso recuperar Meus pastos Como é que eu vou fazer isso Eu vou contratar Uma assistência técnica Eu vou contratar Um zootecnista Para que possa fazer Eu vou fazer Uma análise do solo Esse zootecnista Vai fazer a recomendação Eu vou adubar Eu vou recuperar O meu pasto Eu vou procurar informação Para recuperar As minhas pastagens degradadas Eu vou reformar O meu pasto Eu vou plantar Um outro capim Você vai definir A estratégia Que você vai utilizar Meus animais Apresentam Uma baixa produção De leite O que eu posso fazer Para aumentar A produção leiteira Descartar vacas De baixa produção Começar a fazer Inseminação artificial Comprar umas vacas Com Uma produção Um pouco maior Começar a fazer O controle leiteiro E começar a fornecer Ação para essas vacas Aumentarem a produção De leite Então Você vai Anotar tudo Vai avaliar E vai agir Para corrigir Então Quando você conhece Os pontos fracos Você vai agir Para melhorar Os pontos fracos Quando você conhece As ameaças Você vai fazer de tudo Para minimizar Essas ameaças Quando você conhece As oportunidades Você vai aproveitar As oportunidades Quando você conhece Os pontos fortes Você vai Sempre melhorando Para que esses pontos fortes Permaneçam sempre fortes E aumente A sua produção De leite Então essa é a primeira Parte do planejamento Cada produtor Vai fazer O seu Você vai ter que avaliar O que que atrapalha E o que que ajuda Você produzir leite Para identificar Isso na sua fazenda Dentro da fazenda E fora da fazenda Então essa é a primeira parte Planejamento Ou planejamento estratégico Para você fazer O seu projeto De implantação Na sua fazenda De gado e leite Professor Mas eu não tenho A fazenda ainda Mas você já pode fazer Alguns Já pode fazer Uma análise Do que você tem Solo de alta fertilidade Solo de baixa fertilidade Tem água Não tem água Tem energia elétrica Não tem energia elétrica Então você já pode fazer Uma avaliação Do ambiente Segunda Você vai estabelecer Objetivos e metas Projetas Se você já tem Uma fazenda Você quer aumentar A produção Esse projeto É para produzir 500 litros de leite Mas você pode fazer Para produzir qualquer Se você quiser Se você quiser Produzir 600 litros de leite 700 800 O projeto Seria para qualquer produção Estou dando um exemplo Apenas uma produção De 500 litros de leite Esse é um projeto Para produzir 500 litros de leite Por dia Mas você pode Produzir Você pode fazer Esse mesmo projeto Só você mudar Eu vou te explicar Como é que você Vai fazer esse projeto Para ficar tranquilo Segundo Você estabelecer Objetivos e metas Quais são Os seus objetivos Professor Eu quero aumentar A minha taxa De lotação Eu quero aumentar Minhas vacas Por hectare Qual é a sua meta Aumentar de duas vacas Por hectare Para quatro vacas Por hectare Como é que você vai fazer isso Eu vou adubar as pastagens Com 200 kg de N Por hectare E vou conseguir aumentar Eu vou investir em pastagem Quem vai executar Isso aí José Quem vai executar Essa adubação De pastagem Então é Essa pessoa Que quando Imediatamente Após o início da chuva Eu já vou fazer A adubação E aí Eu vou aumentar A produção de forragem Talvez eu consiga aumentar A minha taxa De lotação De duas para quatro Então é isso Eu quero reduzir Os gastos Com ração É um outro Objetivo Qual é a minha meta Reduzir em 20% Os gastos Com ração Um ano Como é que você vai fazer isso Eu vou adubar as pastagens Vou melhorar O valor nutricional Do pasto Por isso eu vou conseguir Reduzir a ração Vou começar a fazer Um controle leiteiro E só vou fornecer ração Para as vacas Que merecem As vacas que estão Uma alta produção As vacas de baixa produção Não comem ração E assim vai Então aqui O primeiro quesito É como fazer O segundo É quem vai fazer Quem vai executar isso E depois Quando Após Iniciar A adubação De pastagem Eu espero Reduzir Esse gasto Com ração Então quando você vai fazer isso É importante Então você vai colocando Uma série De objetivos E você vai colocando Uma série de metas E vai colocando Como fazer Quem vai fazer E quando fazer Tá Como fazer Quem vai fazer E quando fazer Ok Então O segundo passo É esse Estabelecer Objetivos E estabelecer Metas Para a sua fazenda Tá E falar Quem vai fazer Como fazer Quem vai fazer E quando fazer Ok O terceiro É você fazer Um diagnóstico Do seu capital físico Aqui já está Mais ou menos O que você precisa Para produzir Torno de 500 litros de leite Por dia Tá Tá Então Só que você vai ter que Você vai ter que colocar Aqui Você tem curral Quantos metros quadrados Tem seu curral Você tem sala de ordem Quantos metros quadrados Tem sua sala de ordem Isso aqui é importante Para calcular O custo Com depreciação Então você vai colocar As suas benfeitorias Olha lá O curral A unidade de metros quadrados Tem Curral de 100 metros quadrados Tá Com bom estado De conservação Qual o valor unitário Do metro quadrado Do curral Qual o valor total Qual o valor residual E aí A própria planilha Calcula Essa parte amarela Você tem que preencher Apenas as células verdes Tá E aqui vai calcular A depreciação Do seu curral Então Você faz isso Para todos Você vai levantar As suas benfeitorias Vai fazer um diagnóstico Do seu capital físico Que você tem Na sua fazenda Tá Então tem uma série De coisas aqui Que você vai ter que preencher De acordo Com a sua fazenda O que você tem O que você não tem Essas duas partes aqui Ela já vem Do cálculo Que já calcula A área de pastagem E a área de capineira Que você precisa Para produzir 500 litros de leite Então ela já vem Automaticamente aqui Tá Na próxima Na próxima parte Essa foi a parte 1 Onde eu falei Sobre o planejamento estratégico Sobre você definir Objetivos e metas E você fazer o diagnóstico Do seu capital físico Na próxima aula Eu vou continuar Daqui Onde eu parei O diagnóstico Do seu Da sua fazenda Tá Vou falar sobre O cálculo do rebanho Que é todo o projeto Para a produção de leite Tá bom Então aguarde A próxima aula Parte número 2 Como implantar Uma fazenda De produção de gado de leite Para produzir 500 litros de leite Por dia Parte 2 Eu sou o professor João Gonçalves Neto Esse é o canal Portal da Pecuária A minha missão É levar informação De qualidade Ao produtor rural E desenvolver ferramentas Para que o produtor Possa Desenvolver E tirar Os seus projetos Do papel Tá Um abraço Não esqueça de curtir o vídeo Inscrever no canal E compartilhar Essa informação Para que no nome de pessoas Tenha acesso A essa informação Então Essa foi a aula 1 Projeto de implantação Do afazenda de gado de leite 500 litros de leite Por dia Como produzir 500 litros de leite Por dia Passo a passo Um abraço Até A próxima dica E aí Um abraço